E domingão começando, começa no dia cedo aqui, sabe pra onde eu tô indo? Eu tô indo pra São Paulo no evento do meu amigo, o irmão Piero Tavolazzi, um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, que é o Nitro. Acompanha aí, vamos comigo! Tchau, tchau! Chegamos em São Paulo, bora lá pro evento, que daqui a pouquinho eu subo no palco. Tchau, tchau! Pessoal, tá tudo no jeito aqui, daqui a pouquinho eu estarei no palco desse maior evento de empreendedores do Brasil, que é o evento do Piero. Então hoje eu irei deixar aqui três chaves pra você viver uma prosperidade sobrenatural. Quem quer prosperar de maneira sobrenatural, fala eu! Eu! Então a você que tá aí no fundo, ou em algum lugar que você veio aqui, que você mal teve condição de chegar. Aqui eu te entendo. Não tem problema. Hoje é o dia... Hoje não, esses três dias é o dia da transformação da sua história. Entenda isso. Você não vai sair do mesmo jeito. Isso que eu vi não é nem a sombra do que está por vir. Então cadê vocês e rainhas faz barulho? É? 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 Tchau, tchau. Fala pessoal, estou aqui no Vasco, aqui em São Paulo, aproveitei para passar, para fazer a prova aqui das camisas, eu sempre falo que a alfaiataria sob medida, as peças ficam diferentes, então você que gosta de se vestir bem, procure alfaiate aí, faça sob medida, que com certeza é diferente, acompanha aqui. Tchau, tchau. Agora uma parada aqui, aqui no Alexandre Von, vou pegar aqui um blazer que eu fiz aqui, coisa mais linda, vou mostrar aqui para vocês, acompanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele, que eu já tive a honra de palestrar na convenção dele e vi uma cultura foda, galera engajada, os franqueados engajados, os fornecedores, os parceiros, sem mais delongas, nosso amigo, parceiro, produtor de conteúdo firme, que carrega já o rei no nome. Reinaldo Zanon, seja muito bem-vindo aqui aos extremos, muito obrigado, cara, um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês, cara, que empresa incrível, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um dos maiores comediantes do Brasil aqui, artistas e amigo também, indo lá para o aniversário do Gustavo e da Mari. Renato Albani vai ser top demais, hein, meu? Uma honra te receber. Boa, honra é minha. Obrigado. Eu vou fora. Chegamos em Rio Preto. Bora descansar um pouquinho. Domingo e segunda já começamos aí com tudo. Foi super produtivo. Bora! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.